Em 2020, o número de mortes registradas em Goiânia aumentou 25,9% em relação ao ano anterior, um índice bem acima do registrado no Estado, 17,8%, e no país, 14,7%. O número de mortes no Brasil passou de 1,314 mil em 2019 para 1,513 mil em 2020. Em 2020, foram quase 196 mil mortes a mais registradas no primeiro ano da pandemia de covid-19 e o maior índice desde 1984. Já o número de nascimentos caiu 4,7%, atingindo o menor índice dos últimos oito anos. São mais de 2,7 milhões de registros em 2020 no país. Em Goiás, o número de casamentos e nascimentos também teve queda, 4% a menos que em 2019, Muitas pessoas com medo de possíveis reações da doença, né, ali durante a gravidez. Isso pode ter também relação com a renda, porque nós tivemos, as nossas informações mostram que nós tivemos uma queda significativa da renda durante a pandemia. Muitas pessoas perderam seus empregos durante a pandemia, outras que se recolocaram, se recolocaram com salários menores, né. Então, isso também pode ter feito com que muitas pessoas adiassem essa decisão de ter ou não filhos durante o ano de 2020. Segundo o IBGE, os homens são maioria entre os casos de mortes registradas ao longo da pandemia e na faixa etária acima dos 60 anos de idade. Por outro lado, as mortes violentas, como em acidentes de trânsito ou homicídios, por exemplo, mantiveram os mesmos índices de 2019, talvez em função das medidas restritivas impostas durante a pandemia. Nós tivemos um percentual muito maior de óbitos relacionados a causas naturais e aí essas causas naturais são decorrências principalmente de doenças, dentre as quais a covid. Então, o percentual foi mais de 20% de mortes naturais e no caso de mortes violentas ficou em torno de 2%. Importante ressaltar que esses dados estatísticos refletem precisamente os registros lavrados nos cartórios e servem de base para instrumentalizar estudos científicos e planejamento de ações públicas. Essas perdas trazem consequências não só para as famílias que vivem o luto. Elas também representam impactos sociais. A gente vai ter uma geração aí que vai ficar muito impactada pela covid-19, né? Alguns países também estão tendo dificuldades em relação a algum tipo de mão de obra. Então, causa impacto sim. Porque quando você analisa as causas, né? Os determinantes do crescimento de um país, entre esses determinantes a questão da disponibilidade de mão de obra, especialmente a mão de obra qualificada, é fundamental para explicar o crescimento econômico continuado, o aumento da produtividade.